Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo! Hoje tem resenha maravilhosa aqui no meu canal do novo perfume da linha Malbec do Boticário que se trata do Malbec Gold que está chegando agora para o Natal em todas as lojas físicas do Boticário e também já tem para venda no catálogo, que maravilhoso! E gente, chegou o catálogo para minha amiga supervisora e juntamente chegou amostras do novo Malbec Gold Recebi, experimentei, chegou ontem, fiz o teste no mesmo dia para poder gravar essa resenha aqui para vocês e eu espero que vocês gostem bastante e eu vou passar um pouquinho do que eu achei do novo Malbec Gold Chegou essa amostrinha aqui para ela que ela me cedeu, que é essa amostrinha de 1ml Vai dar umas travadinhas de vez em quando, a voz continua, porque esse computador aqui já está para ir, né? Hibernar, mas enfim, vamos lá! Vou dizer as notas do novo Malbec Gold e vou dizer o que eu achei sobre ele, tá bom? As notas de saída são bergamota e cardamomo As notas de coração tem patchouli e tem notas amadeiradas E as notas de fundo são almíscar e âmbar Agora a gente aposta do Boticário para o novo Malbec Gold e é Saída fresca e explosiva por conta da bergamota Só que desaparece muito rápido na pele e quem domina total o perfume é o âmbar O âmbar envolve todas as notas e o âmbar fica expressivo na nossa pele Gente, cremoso, quente, marcante, é um perfumão Por sinal, toda a linha Malbec é de excelência Boticário não peca com a linha Malbec São perfumes maravilhosos Às vezes acontece da gente não gostar do cheiro Não bater com a química da nossa pele Mas isso, gente, vai de pessoa para pessoa Então não podemos julgar o perfume, tá bom? Agora o tempo de fixação Ele fixou na minha pele por mais de nove horas E teve projeção de três a quatro horas Ou seja, o novo Malbec Gold do Boticário É uma explosão quente, marcante e maravilhosa Se você gosta da nota de âmbar Vai se apaixonar pelo novo Malbec Gold, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida Só chegar numa loja Boticário Pegar o tester Experimentar na nossa pele Ou entrar em contato com a sua revendedora do Boticário E conseguir uma amostra e testar Antes de chegar nas lojas Porque quem gosta da linha Malbec Vai comprar Porque eu sei que vai se apaixonar Tá bom, gente? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau